Em momentos de descontração, é onde saem as melhores coisas. É verdade. Então, a gente numa amizade pode construir, pode querer abrir um negócio, pode nascer uma nova parceria. E você tá mais propício a fazer isso com pessoas que você conhece, né? É verdade. Então, acho que o que o G4 proporciona pra gente, reconhecer pessoas como você, pessoas como a Karen, é maravilhoso. Então, eu também sou super fã do G4, por isso que eu participo do clube. E, sem dúvida, mudou minha vida ali, depois que eu fiz a imersão, eu participei da segunda turma. Olha aí! Foi bem no começo. Foi na turma 13. Olha aí! Já tava melhor e hoje tá ainda muito melhor. Hoje deve estar na sexta. Já aprenderam aqui, a gente vai aprendendo, vai errando, vai tendo feedback e vai melhorando, né? É. Não, legal. Fernandão, pra gente finalizar, uma pergunta chave. Imagino que você vai dormir essa noite e eu tenho uma notícia triste e uma notícia muito boa pra te dar. A triste é que você vai perder todo o seu network, você vai perder todo o seu dinheiro que você tem, que a gente sabe que não é pouco, né? É, vai perder dois... O menino vai ser assaltado, raptado, sequestrado. Vai perder todo o seu network, você vai perder seu dinheiro, mas cara, você vai perder também seu conhecimento. Porque conhecimento é mais fácil, a gente conquista tudo de novo, né? Só que você tem esse podcast pra deixar um passo a passo, a receita de sucesso do Fernando, pra chegar mais próximo de onde você tá. Então, ou seja, você vai ter esse podcast pra você ouvir quantas vezes for necessário pra te levar mais próximo de onde você tá hoje. O que você deixaria pra você mesmo pra que você pudesse se ouvir amanhã quando você não tiver mais o conhecimento que você tem? Cara, a honestidade. Isso, você pode ter o conhecimento que você quiser, você pode ter a vontade que você quiser. Se você não for honesto, se você não for verdadeiro, se você não for transparente com as suas tomadas de decisão, você não vai conseguir ser reconhecido no mercado, você não vai conseguir absolutamente nada, você não vai conseguir ter network, você não vai conseguir dinheiro, você não vai conseguir manter seu dinheiro, você não vai conseguir nada. Então, sem dúvida alguma, seria a honestidade, porque com isso você faz tudo de novo. Olha isso, isso aí. Estamos falando de valores mesmo, né? Valores. Muito importante. E se você fosse deixar um livro, um seriado, pras pessoas, pra que elas pudessem se desenvolver tanto como pessoa, como profissional, qual que você indicaria um filme? Olha, teve um seriado que eu assisti recentemente que ele me deixou maluco. Chama Inspiration 4. Isso, não conheço. Tem na Netflix, se eu não me engano, acho que é na Netflix. Ele fala da SpaceX, na verdade é um bilionário, que ele comprou quatro espaços no voo da SpaceX para ir para o espaço. E ele chamou três pessoas que eram pessoas civis, normais, como todos nós, que não eram astronautas. Então, foi o primeiro voo da história para o espaço, que ele não foi tripulado por astronautas, foi tripulado por pessoas civis. E cada pessoa tinha uma história ali. E isso foi muito legal, porque ele foi mostrando também um pouco sobre a Tesla, um pouco sobre a SpaceX. E eu achei isso... Mas é uma história real. É uma história real. Ah, entendi. É um documentário. É um documentário. Ah, entendi. Se não me engano, acho que são cinco episódios, é super rápido. Isso me deixou maluco, porque o que a SpaceX está construindo é sensacional. E o que essa pessoa fez, eu também achei, assim, incrível. Porque imagina, você ir para o espaço e você não é astronauta, e você não está com nenhum astronauta do seu lado. O cara tem que ser, no mínimo, muito corajoso. É. Muito corajoso. Sim. Ousadia, né? Total. E aí teve todo um processo do que vai fazer ali, de quais são as decisões que você vai tomar. Sensacional. Sensacional. E é exatamente isso que o empreendedor vive. A gente vive aquele frio na barriga o tempo todo. O tempo todo. Quando vai entrar um novo colaborador, você fala, putz, será que eu vou conseguir fazer o desenvolvimento dessa pessoa do jeito que deveria ser feito? Será que eu vou conseguir fazer determinado deal? Será que o empreendedor tem esse frio na barriga? Eu imagino o frio na barriga de você ir para o espaço e ficar em óbvio. Pelo amor de Deus. Então, para mim, foi sensacional. A gente vai assistir. Não, vou assistir. Pela recomendação. Ótima, ótima dica. Ótima. Ótima dica.